Olá pessoal, eu sou Elvis Monte Claro, estou aqui no Monte Claro Studio em Petrolina, Pernambuco e vou mostrar para vocês como é que está ficando a mixagem do CD da cantora Daisy Lopes aqui da cidade de Petrolina, Pernambuco e ela está gravando a música Marcha da Igreja e vou mostrar para vocês como é que está ficando Ninguém vai impedir a marcha da igreja até chegar ao céu Por que que Mas não Que possa parar Não Nessa parte aqui eu coloquei Nessa parte aqui eu coloquei o solo eles conversando um com o outro Repare que um conversa com o outro Vocês viram que um conversa com o outro, um responde ao outro Então é isso aí gente, produção musical minha, estou mixando e vou masterizar Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês, produção minha e mixagem e masterização minha também E na bateria é Bruno Lima Esqueci de mostrar os beckers aqui, não foi isso aí, eu e minha esposa, deixa eu mostrar aqui Então é isso aí gente, um beijo no coração, venha gravar no Monte Claro Estúdio E aí 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 E aí